Bem-vindos ao canal Quem Sabe, vamos falar de ecossistemas dentro desse ecossistema. Nada mais perfeito para falar de um ecossistema do que estar dentro de um ecossistema tão bonito quanto esse, né? Meu nome é Marcos Mendonça, sejam bem-vindos a esse canal. Esse canal aqui vai tratar de empreendedorismo, ele trata de história, ele trata de curiosidades, ele vai tratar não de assuntos políticos, mas assuntos ligados a teorias políticas, eu acho que é interessante vocês entenderem tudo o que acontece, como funciona determinadas coisas. Eu acho que é fundamental, nós vamos falar de várias escolas econômicas também mais tarde, eu acho também importante isso, até para vocês compreenderem um pouco mais de como funciona todo esse lado, toda essa máquina da economia, eu acho complexa, mas simples se você conseguir simplificar todo esse lado. Mas a gente não vai falar hoje de economia não, a gente não vai falar de escolas, escolas austríacas, escolas e por aí vai adiante, a gente vai falar de ecossistema. Um ecossistema, primeiro vamos definir o que seria um ecossistema de uma empresa, um ecossistema de uma startup. O ecossistema é todo aquele invólucro de empresas, ou então aquele invólucro de negócios, o que envolve aquela empresa, o que envolve aquela startup. Então o seu ecossistema é o seu cliente, é seus fornecedores, é tudo aquilo que envolve para que aquela startup floresça, para que aquela startup cresça, para que aquela startup evolua. Como fazer com que o seu ecossistema seja perfeito, que o seu ecossistema seja produtivo? Assim, o ecossistema tem que ser produtivo. Não adianta você apenas fazer parte do ecossistema se ele não se movimenta. Se ele não se movimenta, você acaba estagnando a sua startup, acaba estagnando a sua empresa. E aí vem uma palavra, como eu sou mentor de negócios também, vem aquela palavra dizendo o seguinte, qual é a sua dor? E existem vídeos, eu vou deixar aqui alguns cards, em algum canto dessas telas aqui, falando sobre, principalmente perguntando qual é a sua dor, falando sobre um pouco do 0 a 1. É um livro muito bom, para quem não leu, eu acho importante vocês lerem. Então, como fazer movimentar esse ecossistema? Como fazer gerar novos produtos? Como fazer gerar novos fornecedores? Como fazer gerar novos clientes? Simples. Primeiro, como eu falei antes, entenda a sua dor. Foque nela. Traduza ela em movimentos que sejam práticos. Não adianta você simplesmente estar por estar, crescer por crescer. Você pode fazer a sua empresa crescer 35% ao ano. Uau! Mas e aí? Ela pode não ter um embasamento legal, ela não pode não estar perfeitamente fixa no seu mercado, no seu ecossistema. E esse crescimento, ele vira inócuo, depois de um certo tempo. E ela começa uma curva decrescente, talvez até a sua falência. Lembre da Kodak. Kodak foi uma das maiores empresas de fotografia. Você tirava aquela foto, você queria tirar uma foto da Kodak, Kodakrom, lembra? Simon Garfinkel. Aquela dupla de cantores, Live New York. Quem lembra disso aí? Isso é antigo pra caramba. Música Kodakrom. Então, você tinha uma empresa muito forte, muito fantástica. Alguém da geração de hoje lembra da Kodak? Lembra de ouvir e algumas coisas que ainda consegue traduzir dentro do nosso mercado atual. Mas a força que a Kodak tinha, ela não tem mais. Você tem que parar pra pensar nisso. Você não tem mais aquela força que aquela empresa tinha. Aí vamos pensar, o que aconteceu com a Kodak? Vamos pegar esse exemplo de Kodak. Ela não ficou atenta ao seu ecossistema. Ela não ficou atenta ao seu redor. Ela achava que ela era a força, sempre seria a força. E daquilo ali nunca mudaria. Então, uma empresa, como eu falei, a Kodak cresceu absurdamente. Mas caiu de uma forma quase que vertical. E aí? Você está atento ao seu ecossistema? Você está atento à sua mudança do seu negócio? Você está atento ao que está trazendo de novidade no mundo? O mundo muda a cada segundo. O mundo muda a cada momento. E aí? O que você vai fazer pra alterar o seu negócio? Eu arrisco você a dizer o seguinte. Vai atrás de um mentor. Procure um mentor de negócios. Ele vai te ajudar bastante nisso. Porque, volto a frisar, e eu vou botar aqui também num desses cards. O que é ser um mentor? Mentor não é aquele que vai pescar pra você. Mas vai te ensinar as várias formas de pescar. Então você tem que estar atento nisso. Como você, então, traduz isso? Foca. Foca nas suas mudanças. Uma empresa engessada é uma empresa afadada ao fracasso. Fique atento às tendências. Tendências podem ser algo que podem ser prejudiciais à sua empresa. E não positivas. Então uma tendência de moda, uma tendência cultural, uma tendência de posicionamento, às vezes, pode prejudicar aquela linha da sua empresa. Por isso que eu falei, entenda o seu ecossistema. A Disney, agora, por exemplo, em 2022, ela está com uma tendência de mudar um pouco o seu raciocínio. Pra atender, talvez, acho que de uma forma muito justa, atender várias minorias. Mas será que ela não está mudando muito o seu negócio em cima disso? Ela não está alterando demais a sua forma de raciocinar? Para para pensar. Isso vai ser prejudicial para ela? Você está tendo, por exemplo, agora, volta a frisar, estamos em junho de 2022, um novo filme do Pinóquio. A quantidade de deslikes está gigantesca. Por que a quantidade de deslikes está gigantesca? Porque ela está atingindo diretamente o ecossistema dela, que não é aquele ecossistema que ela pensou que iria atingir. Então, o que ela achou que ela ia lucrar em uma enormidade, ela está tendo uma redução do seu público. O seu público não é esse. Então, é o que eu falei. Logo do princípio, que eu falo novamente agora. Entenda o seu ecossistema. Entenda onde o seu mundo está envolvido. Às vezes, você furar essa bolha é prejudicial. E pode fazer com a sua empresa caia em uma vertical e afunde. Você tem que traduzir a sua empresa dentro daquilo ali que os seus clientes têm de expectativa e que os seus fornecedores têm de expectativa. Tendências, posicionamentos. Às vezes, isso é muito bonito de você falar. É muito bonito de você, talvez, dar um apoio aqui e ali. Mas cuidado para onde você está direcionando o seu negócio. Entenda o seu público. O seu público é a parte mais importante da sua empresa. A Disney está passando a entender seu público agora, imagino eu. Porque ela já deve enxergar como empresa, se ela não quiser cair em uma vertical. Assim como outras empresas, também estão começando a entender seu público. Tem públicos mais modernos. Tem públicos mais ultrapassados. Então, o seu ecossistema é aquilo que te interessa. É aquilo que te importa. A gente vai ficar aqui por hoje e eu vou deixar essa derrogaçãozinha para pensar. O que vale mais a pena? Focar no seu ecossistema ou focar em tendências? Para, pensa. Você tem um negócio. Seu negócio precisa lucrar. O que vai fazer você lucrar de verdade? Para e pensa nisso aí. Até uma próxima. Fique com Deus. Deem seu like. Se inscrevam. Nos ajudem. A gente está com um projeto. Um projeto nas comunidades. Que a gente quer trazer a voz de empreendedores de dentro das comunidades. Inicialmente aqui no Rio de Janeiro. E partindo depois para outras comunidades no Brasil. Quissá, talvez em outros locais além disso. Mas, a gente precisa de ajuda. A gente precisa. Vou deixar aqui em cima um pique. Se vocês quiserem. Um real, dois reais, três reais, dez reais. Isso ajuda a gente a poder estar trazendo equipamentos. A poder trazer um local. Para que essas pessoas possam ter um local decente e honesto. Para que possam trazer suas ideias. Porque eles merecem isso. Eles merecem demais um local decente e honesto. Até uma próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus.